O meu nome é António Costa, estive ligado à Labora durante bons anos, já vim atrás do tempo do meu pai e neste momento estou ligado, direto ou indiretamente, ainda estou ligado à Labora. E o que é que fez durante a sua ligação, quando estive ligado diretamente ao mundo rural? Ao mundo rural, estive ligado à pecuária e, portanto, à exploração também de cereais, produção de cereais. Diz-se que o seu pai também já vinha, a ligação rural já vinha do seu pai? Sim, sim, há bastantes anos mesmo. E sabe dizer o que é que fazia? O meu pai geriu uma casa agrícola, onde, portanto, tinha parte animal desde vacas, ovelhas e cabras. Até mesmo suínos também. E onde é que ficava a exploração? Esteve à frente de uma exploração em Alcafós e tivemos uma sociedade, depois, mais tarde, tivemos uma sociedade em Vila Viçosa que tínhamos o rendamento atapado no pão de Vila Viçosa. E os seus avós também estavam ligados? Também estavam ligados à parte rural também, à parte agrícola. E também no mesmo sítio ou no outro sítio? Não, não é dizer, aqui na zona da Vara. E nesta região, na região centro do país, como é que se fazia a agricultura? Era uma agricultura mais mecanizada, mais de uma obra? Era uma agricultura que se pode dizer um bocado mista. Mais um pouco mecanizada na altura, no tempo do meu pai, não era tão mecanizada como na minha altura. Uma agricultura mais tradicional, onde se faziam as lavouras através das juntas de bois. Portanto, tínhamos de ter 4, 5, 6, 7, 8 juntas de bois para fazer as lavouras, portanto, para o ano inteiro. E era assim que se trabalhava aqui na parte interior, aqui na parte agrícola. Quando se deu o 25 de abril de 1974 e a reforma agora é que se seguiu esta revolução, como é que se sentiu aqui na região? Os impactos que teve? Não, foram positivos, foram impactos negativos. Para toda a parte agrícola, para a parte da agricultura mesmo. São pontos de vista completamente diferentes de pessoa para pessoa e há que respeitar isso, mas há coisas que não foram corretas. No seu caso concreto, no seu pai, da sua mãe, na exploração que estavam a tomar conta, como é que isso aconteceu? Foi ocupada na altura. O que não foi benéfico nem para a parte do render, como para a parte do dono da terra mesmo. E consegue contar um bocadinho mais como é que aconteceu? É o que foi um rendimento que o senhor veio ter com o meu pai, só rendava as terras ao meu pai, não rendava mais ninguém. Entretanto, o meu pai fez os investimentos e passado pouco tempo aquilo foi ocupado. E fizeram, portanto, uma cooperativa. Onde convidaram o meu pai para fazer parte da cooperativa, um dele não aceitou. Não quis fazer parte dessa parte da cooperativa. E teve por pressões, mais tarde, com as entidades, portanto, na altura era o Copcon, onde teve que ser chamado, porque, por várias razões, em termos políticos, e isso que não é bom falarmos nisso, são tempos passados, são tempos bastante tristes nesta altura. E quando Portugal entrou com a Parcé, em 1986, que impactos práticos é que se sentiram na aerocultura e na região? Houve mudanças concretas? Houve uma estagnação? Um retrocesso? Houve uma modernização? Houve melhorias num certo determinado aspecto. E noutros, para mim, no meu ponto de ver, nessa altura estava a tomar conta da exploração, não concordei, não estou muito a concordar com os subsídios, como a atribuição dos subsídios foram feitos. Porque, na altura nas explorações, uma pessoa produzia tudo para consumo interno e mesmo para vender, portanto, para fora. A partir dessa altura deixou-se de produzir, portanto, tanto fartos de feno, como fartos de palha, para a alimentação do gado, tudo se produzia na exploração com as culturas dos cereais, ou seja, da aveia, do trigo, em que se tirava o grão e aproveitava-se a palha para a comida do gado nas partes mais críticas do ano. E como se fazia também feno. Feno, portanto, que eram cortados em maio, portanto. Que era meio verde, meio seco, que era para a alimentação do gado e algo que sobrasse, o que era o excesso, vendia-se, portanto, a outros produtores que não tenham espaço para fazer essas culturas e fazerem esse período de alimentação para o gado. Voltando um bocadinho à altura em que esteve à frente da exploração, como é que era o dia-a-dia na exploração? O dia-a-dia, portanto, como tinha ovelhas e vacas, portanto, aquilo era mais ou menos o... De inverno tinha uns horários diferentes do de verão, evidente, e resumia-se basicamente ao tradicional. Do mané do gado, do mané do vinho, a exploração do leite, quem quisesse queijo fazia queijo, quem não quisesse vendia o leite, neste caso nós vendíamos o leite. Não produzíamos queijo, os queijos que eram produzidos eram só para o consumo interno da própria casa. Num gado, era gado de engorda, portanto, gado de pastoreio, gado montado, portanto, vacas, portanto, só para carne também. O que dava, os bezerros eram vendidos, as fêmeas ficavam para reposição e era assim, e tinha que se semear para o gado. Era o que se fazia na exploração. Portanto, ordenhavam-se as ovelhas, ordenhavam-se de manhã, em mais ou menos, durante o inverno tinha que se ordenhar a partir das três e meia da manhã, portanto, as ovelhas, ao final do dia, ao final do dia, três e meia, três horas, e de verão já era mais ou menos a mesma hora, e de verão ordenhavam-se um bocadinho também mais tarde, mais ou menos um bocadinho de uma hora ou isso, diferente. Ainda se fazia a reposição do gado a pastorear, até ao final do dia. E os pastores iam ainda tratar das hordas e depois de terem feito esse trabalho, ao final do dia, que eram pastores, pastores. Quando, antes de estar à frente da exploração, na altura em que o seu pai ainda estava à frente, talvez na sua infância e na sua adolescência, viviam na exploração ou viviam na... Não, viviam em Castelo Branco. O meu pai tinha a exploração, tomava conta da exploração e tinha também uma parte industrial, fábrica de marcos. Estava à frente de uma fábrica de marcos? Fábrica e sócio mesmo, da fábrica de marcos. E então costumavam ir pouco à exploração? Não, não, a exploração estava muito bem controlada, porque o meu pai conhecia muito bem e foi uma pessoa que sempre viveu na parte agrícola. E tinha a parte de curso de agrícola, portanto... Então, ainda que a exploração fosse em Alcafózes e tivessem vivido em Castelo Branco, foi lá que nasceu e que passou a ser a festa? Não, não, eu nasci em Ninho do Açor, portanto sou natural de Ninho do Açor, residia em Castelo Branco e íamos todos dias para a exploração, e todos dias para a exploração, e ir e vir, fazia-se normalmente bem, 40 minutos, é uma coisa que se faz bem. Então, estudavam durante o dia em Castelo Branco e depois... Eu nessa altura já não estudava, já estava a tomar conta da exploração. Eu isso nos anos 80, que antes disso estava em Lisboa como coordenador comercial. E só depois é que vim, portanto, para... O meu pai faleceu e, portanto, eu vim tomar conta da exploração. E o... não sei se tem irmãos? Tenho, tenho. Éramos cinco irmãos, portanto, faleceram dois, ficámos três irmãos. E mais Ninho envergou pelo campo agrícola? Não, 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 não. Praticamente fui eu só. E pronto, não sei se nos pode dizer mais alguma coisa. E depois a outra exploração que estava no Alentejo era uma exploração completamente diferente disto, não tem nada a ver com a exploração aqui em cima da Vera Interior, que são partes agrícolas diferentes, os terrenos são diferentes, baseando-se basicamente também na parte de gado, portanto, o vinho, caprino, suíno, onde tínhamos imensas varas, está a ver, equíneo também, e era uma exploração com... à volta com 5 mil hectares. Estava a dizer que essa exploração era a tapada do local... A tapada do local de Vila Visosa, exatamente. E quem arrendaram a quem? Arrendaram à Casa Bragança, portanto, na altura foi arrendar. Foi, saiu o Cláudio Moura, onde tinha a ganaderia dele, e entramos nós, na altura. E quanto tempo estiveram lá? Estivemos lá muito tempo, até estar o 25 de Abril. E depois do 25 de Abril ainda teve-se ali uma parte, onde deram pontuação para se ficar com uma parte, onde se semeávamos também, onde se fazia plantação de algodão. Onde fazíamos plantação de algodão, milhos, isso tudo na vida. Algodão na altura, que era uma coisa que não era muito comum em Portugal, mas toda a barragem de Albufora, ali junto às portas da tapada do local, quem vai de Bora para Pai Alves, também fazia parte da tapada do local, era onde se semeava o algodão. Mas porquê algo nessa altura? Era ok, e nessa altura eu era criança ainda, mas lembro perfeitamente. Quando eu passei a parte da minha juventude, tudo foi embora, ali também parte do meu lentejo. Lentejo e Bora, na altura, pronto. É assim, agora em relação à questão da entrada da CE, há coisas que a nossa lavoura cá em cima, é uma lavoura que não é muito rica, mas é uma lavoura que há que incentivar à produção e à não produção. E o problema da CE foi, trouxe coisas boas, mas em contrapartidas trouxe outras coisas que não foram muito positivas, porque incrementaram à não produção. Subsidiaram à não produção. E eu sempre fui contrário aos subsídios desde o início. Nunca fui favorável aos subsídios. Ou havia o subsídio desfavorável à produção, ou não havia subsídio. Quem produzia, recebia. Quem não produzia, não recebia. E continuou. E desde a altura que as pessoas até ficaram admiradas, eu tinha tido essa opinião. Mas foi sempre a minha opinião. Receber à produção e não à produção. Porque só assim é que estas coisas podem andar para a frente. E sou contrário, portanto, à produção de olival intensivo, e super intensivo, e outras coisas mais. Sou contrário, quer dizer, ordenadamente tudo bem. Agora, desordenadamente não. Tem que haver um ordenamento para fazer isto tudo. Tanto faz na parte dos eclipsos, como na parte do olival, a mãe do eira, isto tudo. O que é acesso é prejudicial também. Para a parte ecológica também. E não só. E tem algumas perspetivas para a agricultura do futuro aqui na Beira? Não, eu neste momento não tenho. As perspetivas do futuro já têm que ser com as pessoas mais jovens. Essas é que têm que ser os incrementadores da nova gestão agrícola em Portugal. Casas e entidades também o vos apoiem e têm as condições para isso, para trabalhar.